O secretário-geral do Partido Fratellin, Maria Alcântara, propõe para o governo atuação de salário mínimo para o trabalhador. O secretário-geral do Partido Fratellin, Maria Alcântara, propõe para o governo atuação de salário mínimo para o trabalhador. Maria considera salário mínimo no governo anterior, o dólar atuação de São Paulo em Lima, para cada trabalhador, não é? O que é demais? Não é o suficiente? Também dá uma necessidade básica e o mercado. O salário mínimo agora é 115 por fulano. Não é o que é demais? Acolhendo o primeiro-ministro, o senhor se vai estudar, para atuação de salário mínimo para todos. Então vai ter que ir à discussão com o empresário-geral, ou vou dizer, não é o outro. Mas 115, não é o que é demais? Não é o outro medidas sociais, mas reconhecimento de direito. Lá os mais para o soça, é uma de consciência. Mais o lei para o reconhecer é uma de direito. Quanto o outro em reconstituição, está claro. É uma de direito à habitação, uma, e é direito à escola, e é direito à saúde, e é direito à sua vida ainda mais estabilizada. Ex-primeiro-ministro Nemos, falou-se na proposta para o governo, a incluir o orçamento 13º para o veterano-sira, também antes de o veterano-sira, a reta nosa 13º. Há uma, falou-se na proposta ainda, de a pensão para o veterano-sira, pensão para o veterano-sira, mas a reta que tem o braço. Então, a incluir o veterano-sira, a reta que tem o pensão para o que tem o braço. Antes, candidato baseado Estado Francisco Guterres Luolo, no secretário geral Partido Freteling, Maria Alcatir, e comissão aberta no diálogo, declarou na catac, se fosse o subsidio dolar atos ruas, para cada família e fulano dezembro. Tinan-tinan, vai ir a candidato presidente república Francisco Guterres Luolo reeleito. Agustino da Costa, Dilma Sujeti, ZGEMEN. Agustino da Costa, Dilma Sujeti, ZGEMEN.